O canal Educa Chico O porquê dessa proposta? A princípio, a gente pode dizer que não é uma prática inovadora, a gerenciamento de resíduos, mas por se tratar de um primeiro momento, como se diz, de uma experiência na unidade, acho que a gente pode tratar, porque na verdade é uma prática que vai mudar uma rotina que vinha sendo desenvolvida nessa área. E o outro motivo também é porque a reserva de Sorietama, a reserva biológica, ela está inserida numa área, nós estamos inseridos numa área territorial que abrange quatro municípios no entorno da reserva. Onde é praticado nessas áreas uma intensa atividade agrícola, principalmente com a utilização de práticas assim bastante... Onde se utiliza muito a agricultura, como se diz, agricultura tradicional, com alto índice de utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos, certo? Além de que a gente tem percebido também nesse entorno, que o gerenciamento dos resíduos, tanto nas unidades familiares, como nos estabelecimentos agrícolas, eles não são feitos de uma forma adequada. Então a nossa proposta seria o seguinte, implementar um projeto dentro da unidade para tentar replicar para o entorno, para essa área de abrangência do entorno, certo? Não seria um projeto de coleta seletiva, seria um projeto de coleta diferenciada dos resíduos, certo? E através dessa coleta diferenciada, o que nós estaríamos possibilitando? Nós estaríamos, além de trazer um ganho ambiental, porque hoje, com toda essa demanda, com todo esse consumo que a gente está submetido, nós causamos duas situações. Uma que seria a questão do alto consumo de recursos naturais, para gerar toda essa produção de bens, e na outra ponta, a questão da geração dos resíduos, que não são muito bem encaminhados, não são muito bem destinados, certo? Então, com essa proposta, nós estaríamos, além de estar solucionando parte desse problema, nós estaríamos também conseguindo um material para ser trabalhado como nas aulas de educação ambiental, como práticas de educação ambiental. Então, o produto dessa parte, do produto dessa coleta diferenciada, está sendo utilizado nas nossas práticas de educação ambiental, certo? Como que nós utilizamos isso aí? Dentro do processo da coleta diferenciada, nós trabalhamos com quatro padrões de resíduos, certo? Então, seria um padrão que a gente estabeleceu com uma cor verde, nós não estamos seguindo a risco o padrão ABNT, nós estabelecemos um padrão para a nossa realidade, porque não se trata de uma coleta seletiva, se trata de uma coleta diferenciada. Então, nós estabelecemos o padrão verde para coisas boas, para aqueles resíduos que podem voltar para a cadeia produtiva, certo? Nós escolhemos a cor cinza para aqueles produtos orgânicos compostáveis, aqueles produtos orgânicos como cascas, cascas de fruta, cascas de ovos e outras coisas, outros produtos orgânicos que teriam potencialidade para serem compostáveis. Nós estamos trabalhando com o padrão marrom para produtos orgânicos que não têm condições de serem compostados, que seriam destinados para os aterros sanitários e recolhidos pelo serviço da prefeitura, das prefeituras, certo? E também utilizamos um outro padrão, que seria a cor vermelha, para resíduos com potencial de agressão ao meio ambiente, como pilhas, baterias, lâmpadas, vidros quebrados e outras coisas que ofereçam algum risco, certo? Então, com essa coleta diferenciada, nós estamos implementando um trabalho, por exemplo, de produção de mudas florestais, mudas, uma produção didática, eu diria, não é uma produção em escala, que o nosso objetivo não é produzir em escala, mas sim ter esse material como material didático para ser disseminado através das escolas, de grupos de agricultores que nos visitam, né? Então, uma parte desse material nós utilizamos como embalagem para mudas, certo? Outra parte, nós utilizamos, por exemplo, a parte orgânica para nós fazermos a compostagem, certo? A compostagem é um produto que a gente utiliza, nós temos um minhocário, construímos um minhocário, também com o objetivo didático, ele não tem a função de produzir uma grande escala de humus, né? Certo? Esse humus, esse adubo orgânico, nós utilizamos também para abastecer a nossa horta ecológica, né? Não é uma horta no padrão de agricultura orgânica ainda, mas o que a gente quer é dar esse início de atividade, de ideia para que os agricultores do entorno da unidade também, através desse nosso trabalho piloto, eles se sensibilizem para a necessidade de passarem a utilizar esses recursos também dentro das suas propriedades. Porque hoje, ainda, é muito comum a gente verificar que muitos agricultores, ao renovarem as suas lavouras, principalmente as lavouras de café, eles ainda fazem a opção pela queima da matéria, dos restos de café, da lavoura, né? Então, isso aí traz um prejuízo muito grande para a questão ambiental, porque além de você estar consumindo com uma matéria orgânica que seria muito útil para a fertilização, para a sustentabilidade daquele solo, nós estamos transferindo esse produto para o ar, através da poluição, criando mais esse elemento de poluidor, que seria a queima desses resíduos, né? Então, na verdade, é o seguinte, o que a gente quer nesse trabalho é mostrar quais que são as diversas alternativas, as diversas possibilidades de você fazer o manejo adequado desses resíduos e utilizá-los de forma didática para um trabalho de educação ambiental com escolas e grupos de agricultores que frequentam as unidades de conservação. Canal Educa Chico